Eu tava aqui deitada agora no sofá, como eu tô aqui agora, e Deus colocou algo no meu coração. Quem tem chamado vai incomodar. Quem tem chamado vai causar inveja. Quem tem chamado vai encontrar portas fechadas. Quem tem chamado vai ter que encontrar perseguições, afrontas, difamações e calúnias. Quem tem chamado vai enfrentar grandes batalhas e grandes inimigos perversos. Quem tem chamado o sistema não vai aceitar. Quem tem chamado vai sofrer. Exatamente, tudo isso que você tá passando aí, é porque você é chamado e escolhido de Deus para uma grande obra. E é por isso tanto levante. É por isso tanta afronta aí na tua história, na tua vida. É por isso que o inferno e pessoas malignas têm se levantado contra ti. É porque você tem chamado. Mas, quem tem chamado, ninguém consegue impedir o trabalhar de Deus. Quem tem chamado, ninguém consegue atrapalhar a história. Quem tem chamado, não morre. Quem tem chamado, não mata. Quem tem chamado, melhor corrigindo aqui, ninguém mata. Quem tem chamado, ninguém para. Quem tem chamado, avança, prossegue, consegue, conquista. Deus me trouxe aqui para te dizer, você é chamado, você é escolhido, você tem chamado. A minha, a minha prosperidade está sobre ti. A unção que eu derrumei sobre a tua vida tem incomodado. Mas eu tenho sido contigo para poder jogar por terra e te entregar vitória. Você tá até pensando em parar de louvar, de pregar, de adorar, de congregar, de liderar. E Deus tá dizendo, quem botou a mão no arado, não volte mais para trás, independente do que aconteça. Persevere, lute, porque no final a vitória é certa. Deus tá dizendo para você, você incomoda, porque primeiro você tem a minha presença. E você tem um chamado. Exerça o teu chamado, porque eu sou contigo, para te honrar nessa terra dos viventes. Dificuldades fazem parte de nossas vidas. Perseguições nem se fala. Críticas, apontas e calúnias, manda para trás. Chuta para longe e prossegue. Porque grande é o que Deus vai fazer na tua vida. Não queira se adequar no mundo de ninguém. Não queira se adequar ao sistema. Não queira ficar de bem com todos. Não queira agradar a todos. Porque você vai acabar mal com todo mundo. Você vai acabar sem agradar a todo mundo. Seja você, seja único, seja única. Seja exclusivo, seja exclusiva. Quem gostar de você, gostou. Quem não gostou, que se lasque. Quem abre portas na vida de profeta, quem abre portas na vida de ser humano, que tem chamado do Senhor, é Deus. E não homens. Que as portas se fechem. Que as lutas venham. Que as perseguições afrontas, inveja e aada. Olho grande. Meu Deus do céu. Perseguição. Te acompanhe. Mas que você saiba, porque vai acompanhar. Mas que você saiba lidar com tudo isso. Pessoas ruins, lutas e provas. Tem que mesmo nos perseguir constantemente em nossas vidas. Porque elas só servem pra um propósito. Nos enraizar ainda mais em Cristo. Nos fortalecer em nosso Deus soberano. E nos fazer ainda mais fortes. Fica firme. Porque nada nem ninguém vai impedir o teu chamado. Mas quem tem chamado, sofre. Nunca esqueça disso. Mas a vitória é certa. Você é diferenciado. Você é diferenciada. E isso incomoda. Aceita minha filha. Aceita meu filho que dói menos, viu? Vai aceitando aí as porradas. Os levantes. Pessoas ruins. O diabo se levantando. É porque você tem chamado, bebê. E chamado quem te incomoda. Prepara o lombo. Porque grande será o levante. Mas maior ainda serão as suas vitórias. O lugar de destaque é o que eu tenho pra sua vida. Assim diz o Senhor. Deus abençoe.